Bem galera, vamos lá. Novidades aqui. Essa peixinha que estava lá embaixo, aqui ó, no Samp, acabei subindo, porque ela sempre estava escapando e vindo para cá, então tem que colocar uma colmeia ali, não sei se era noite, que ela escapava, vinha para cá, sei lá, sequei e ela amanhecia aqui, então acabei tirando. Limpei aqui o Samp, né, deu uma limpada, tem que tirar um aqui depois do copinho, mas ainda dá para aguentar. A água está meio turva, que eu usei aquela bombinha uma vez por semana, vou bombando todas as rochas e todos os cantos possíveis, alguns corais até se fecharam, aí levanta essa nuvem, então ela está um pouquinho turva a água. E a novidade mesmo é essa bomba aqui, que é a Gebal RW4. Então coloquei ela aí, ela está no modo pulsar, ainda estou aprendendo como é que funciona certinho, mas ela é uma bomba muito boa, essa é usada, peguei pela metade do preço. Aqui no canto está a controladora dela, ainda vou arranjar o espaço para colocar ela certinha aqui, né, vou ver onde eu vou colocar, mas está funcionando perfeitamente, muito boa mesmo. Estou aprendendo ainda a velocidade certa para colocar, por enquanto eu não sei se está forte demais ou não. Eu percebi que esse coral aqui, parece que ele gostou da circulação, ele está um pouco melhor, esse se fechou um pouco mais. O Piper estava, ele está aos poucos se abrindo, parece que ele está achando estranho a circulação, e aquele ali, ele está dessa forma aí, eu não sei se também ele se agradou. Apesar que como eu mexi muito, eu coloquei ontem à noite, então não sei ainda direito a reação dos corais, mas a Xenia Pompom estava toda feliz e contente aí, até que como eu mexi aqui, acabou se fechando, né. Limpei o vidro, fiz a limpeza de rotina. Então eu tenho três molinésias agora aqui, dois palhacinhos, o fios que está ali o tempo todo, o yellow polypons que eu coloquei ali, ele estava abrindo um pouco mais, então era questão de luminosidade, e é isso, gente. Parece que é muito boa essa bomba aí, e eu vou ainda aprender um pouco mais como ela funciona, a circulação, e vou regular aqui, até mesmo a posição dela, beleza? Então é isso, gente, valeu e até! Música 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 Olá, 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 olá